Oi gente, tudo bem com vocês? Então, a gente vai começar um vlog meio doido aqui que eu tô fazendo uns preparativos aqui que amanhã é meu aniversário, né? Hoje é 6 de abril, amanhã é 7, é meu aniversário e aí eu vou tá fazendo uma coisinha assim, né? Bem simples e quero mostrar pra vocês o que eu tô preparando pra amanhã, pro café da manhã já tô organizando algumas coisas aqui, tô vendo o vídeo de uma amiga ali, por isso tá tocando essa música então vou mostrar pra vocês aqui o que eu tô arrumando aqui deixei tampadinha aqui porque eu já lavei tudo, ó, já lavei essas xícolas, deixa eu vir pra cá por causa da luz já lavei essas xícolas, já lavei a bandeja, né? Porque fica aqui, pega poeira essas xícolas estavam guardadas, é bem pequenininha, esse joguinho aqui praticamente usei umas 2 ou 3 vezes, comprei isso aqui tem muito tempo ó, tem o pirizinho, são 6 xícolas e aí eu peguei mais 3 daquelas maiores ali e esse aqui é o guardanapo, aí tá assim por enquanto, amanhã eu vou arrumar pera aí, deixa eu dar pausa ali, dá pausa que tava muito alta a música é, e aí já lavei tudo, né? Deixei tudo limpinho, aí botei aqui esse pano de prato é, pra não pegar poeira até amanhã de manhã, porque aqui em casa eu nunca vi é muita poeira hoje até arrumei a casa, dei uma limpada, passei pano, mas não mostrei pra vocês não aí eu tô querendo fazer um pudim ainda vou bater esse pudim, ainda vou fazer esse pudim, né? e aqui tem algumas coisas que eu comprei, eu comprei esse papel filme aqui, confesso que uma vez eu comprei e não soube lidar bem com isso, e aí nunca mais eu comprei eu costumo usar papel alumínio, ó, esse aqui parece que tá mais fácil de desenrolar que tem um que eu comprei, meu Deus do céu, era uma luta pra tirar a folha, pra poder eu tá tapando as coisas, né? que, é, vem algumas irmãs da minha igreja, né? fazer uma, uma breve oração e depois vão tomar um cafezinho da manhã comigo é, pouca gente, o pessoal vem de máscara, pode ficar tranquilo ui, é bem pouquinha gente, deve vir umas seis irmãs e mais a gente aqui de casa, né? e meus filhos, meu marido vai trabalhar então eu quero deixar as coisas adiantadas é, assim, tampar as coisas com aquilo ali eu comprei queijo, presunto, mortadela eu quero tá organizando e quero mostrar pra vocês como é que vai ficar a minha mesa do café da manhã quero tá vlogando um pouquinho do dia pra vocês eu comprei esse guardanapo, mas ainda tinha guardanapo ali mas aí tá bom que fica aí aí comprei a sardinha e comprei a maionese pra ver se eu ia fazer um patê de sardinha porém eu achei aqueles patêzinhos prontos, de presunto, e comprei dois né, pra tá fazendo patêzinha e comprei essa torrada aqui só comprei uma é, tava dois e pouco, tava até barato eu comprei esse sabor manteiga eu só comprei uma mesmo, porque as vezes quase ninguém come torrada, né? quem quiser normalmente comer umazinha ou duas aí eu só comprei uma só aí eu comprei esse pacotinho de pão aqui de bisnaguinha é, pra quem quiser tá comendo ou com patê ou com queijo, ou com presunto, ou com mortadela aí a pessoa vê, né? o que com que vai comer e comprei esse pão de forma aqui eu tava até pensando em cortar esses pão fazer tipo uns canapézinhos passar já, fazer um patê patê de sardinha que eu faço, passar aí meu filho falou que é melhor não deixar passada aí eu não sei o que que eu faço eu vou me decidir até mais tarde se eu for fazer eu mostro pra vocês tá querendo cortar ele assim, dividir ele em dois tirar a casca, né? e passar já o patêzinho eu já fiz assim de um dia pro outro e não fica ruim não eu amasso bem a sardinha limpo a sardinha e tiro, né? que vem umas espinhazinhas misturo, faço aquele patêzinho e passo no pão aí boto numa vasilhinha tampada fica bom também aí por aqui eu já sei esse bolinho aqui esse bolinho aqui não é de chocolate é um bolo mesclado porém ele ficou assim mais moreninho eu acredito que por dentro ele esteja com bastante parte branca porque eu dei uma mesclada assim, uma misturada assim no chocolate aí já dei uma cortadinha aqui nos pedacinhos aqui eu comi um pedacinho pequenininho que tava aqui porque eu achei porque como eu não sei se é o fogão tá meio torto tá vendo? aqui ficou mais alto ou foi mais massa que eu joguei de um lado e lá ficou mais baixo aí eu vou cortar depois eu vou botar no prato tô deixando esfriar porque tá bem quente ainda aí eu tirei esse pedacinho que tava menorzinho aqui e experimentei pra ver se não tinha solado mas tá bom não solou não tá fofinho vocês veem por aqui ó minha mão tá limpa tá? ó, tá fofinho só que aqui ficou mais baixo ó aí eu cortei esses pedacinhos aqui e aqui eu fiz um outro bolo esse aqui é massa pronta aquele lá não esse é massa pronta que eu fiz é aquele sabor festa que eu comprei na minha compra do mês passado nem foi desse mês esse aqui eu vou rechear eu vou fazer um recheio de leite condensado com coco vou rechear vou jogar um coco por cima vou fazer uma graça nesse aqui esse aqui não eu vou cortar os quadradinhos porque tem gente que não gosta de bolo assim recheado quanto mais quando leva coco muita gente não come coco aí eu resolvi fazer esse aqui também aí já vai ter pão né, torrada só isso não tem e o pudim não é muita coisa não uma coisa simples mesmo tá gente? aí conforme eu for fazendo as coisas amanhã conforme eu for arrumar a mesa eu mostro um pouquinho pra vocês mas de repente eu vou gravar e não vou falar nada porque se tiver gente aqui na hora que eu botar as coisas na mesa eu já falei com vocês que eu as pessoas não sabem que eu tenho canal então eu vou só mostrar e boto uma música e mostro como é que ficou a mesa tá bom? já cortei o bolo todo já passei aqui um papel filme ó o outro tá aqui porque o outro eu vou rechear como eu falei pra vocês aí aqui ó tiramos a mesa daqui aí agora eu vou jogar uma água aqui nesse chão ali caiu a porta vou jogar uma água aqui no chão aqui pra poder varrer aqui porque a sala pra lá eu já limpei tudo aí botamos a mesa pra cá deixa eu mostrar vocês aqui ficou aqui ó botamos a mesa aqui a luta pra andar com essa mesa porque a mesa não pesa não a base né mas a pedra pesa a beça aí botamos aqui ó o marido vai botar um calçozinho ali porque ela tá balançando ó ainda vou dar uma ajeitada ali em cima ali tem algumas coisas que eu vou tirar dali a visão ficou essa ainda estamos sem lâmpada ali na luminária tá vendo por enquanto tá feio pra lá né tá com fogão ó vou ajeitar aqui o que dá botar alguma coisa aqui em cima aqui já botar aquela 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 ai gente aquelas xícaras que eu mostrei pra vocês vou botar já aqui vou deixar acho que vou deixar no lugar aqui já tampadinho já então gente já resolvi aqui pra me adiantar ó já acabei enrolando o queijo com presunto né coloquei até onde deu aqui tô vendo o vídeo da minha amiga Márcia ali vou dar um pause ali tá quase acabando enrolei o queijo com presunto aqui passei esse papel filme e ali a mortadela aí eu botei um queijinho no meio só pra fazer uma graça né ali eu botei os rolinhos de mortadela porque não dava tudo num prato só aí eu botei aquele ali também aí quem quiser pegar a mortadela ó ainda sobrou a mortadela tá na geladeira não achei é necessário botar mais não fazer um outro prato grande não até porque também não tinha mais não tinha mais queijo aí ficou assim ó já enrolei vou deixar na geladeira porque já é um facilitado que eu falei isso de manhã estão ouvindo o barulho aí ó tá lá ó pudim cozinhando lá na boca do essa tampa não encaixou muito bem tô com medo de dar errado tomara que dê certo né pudim tá aqui cozinhando aqui na boca do fogão na panela véia panela véia tá aqui ó e aí aqui a cozinha aqui tá quase tudo já organizado faltou varrer esse chão mas eu deixando varrer por último vou acabar de fazer tudo acho que eu vou já rechear o bolo vou mostrar pra vocês aqui agora eu tô colocando aqui ó gente ó eu coloquei uma lata de leite condensado né uma caixinha uma medidinha de leite eu botei aqui mais ou menos como fosse um pouquinho pra cima da metade da caixinha de leite condensado de leite botei um pacotinho de queijo ralado pequeno porém não botei todo não botei todo o coco vou ver se ainda vou botar todo ou não e botei uma colher bem cheia de amido de milho tá aí agora misturei tudo aqui com o fogo desligado agora eu vou ligar pra isso aqui engrossar pra me fazer a calda do bolo pudim acho que já tá quase cozido já eu quero ver se ele tá bom eu vou mexer isso aqui pra engrossar aí eu deixei um pouquinho a torre de leite condensado deixa eu mostrar aqui pra vocês deixei um pouquinho a torre de leite condensado aqui e tô misturando aqui com um pouquinho de leite que eu vou molhar o meu bolo parti meu bolo no meio e vou molar opa embolei tudo vou partir no meio e vou molhar o meu bolo com essa misturinha aqui tá já volto gente é abri no meio olha aqui o o recheio que eu fiz ó não dá pra ficar gravando passo a passo não porque a correria aqui é grande né e molhei o bolo com aquele coisa que eu mostrei pra vocês molhei a parte de baixo molhei a parte de cima e aí eu fiz o creme como eu mostrei pra vocês eu esperei ele engrossar um pouquinho né não ficar super duro não mais não a ponto de de enrolar né ó aqui ó a ponto de recheio mesmo molinho aí eu joguei um pouco no meio colhei a parte de cima e joguei aí joguei ainda um pouquinho aqui no buraco ó né se tivesse dado mais recheio se eu tivesse botado uma caixinha meio de leite condensado daria pra me tampar até em cima não ia ficar esse buraco aparecendo ia ficar até mais bonito né aí joguei o coco agora eu vou limpar aqui em volta que eu joguei o coco joguei esse coco ralado que é mais grossinho ó ficou bonito né e eu vou botar na geladeira gente pra ele ficar gelado se eu deixar aqui é capaz das formigas pegar esse aqui como tá enrolado eu vou deixar em cima do fogão que eu acho que é mais difícil de dar formiga que aqui em casa que aqui em casa é um tal de formiga aí também é assim aí é assim esse daqui vai ficar tipo um bolo gelado de coco vai ficar um bolo gelado ele tá bem molhadinho né vai ficar gostoso gelado e o pudim tá aqui ó o pudim tá aqui ó ó a fumacinha ó acabei tirado ali ó a fumacinha vou esperar só uns minutinhos vou esperar uns 15 minutinhos pra poder botar na geladeira né porque tá super quente vou deixar tampadinho aí amanhã de manhã já vai tá bem geladinho aí eu faço o que? viro num pratinho e vou mostrar a vocês na hora que eu arrumar a mesa aí vou tirar umas fotos vai ser uma loucura de manhã né já fiz um suco de goiaba já botei na geladeira deixei o suco pronto pra me adiantar e aí já deixei aqui a garrafa térmica lavada eu faço assim diz que me adianta muito já deixei a garrafa térmica lavada fazer o café de manhã essa aqui é a jarra do suco lavada aqui escorrendo isso aqui eu botei aqui mas eu fui burra eu não comprei um uma rosquinha nada um biscoito amanteigado nada pra botar ali que ia ficar bonito até em cima da mesa não tem nada não é? pra colocar ali aí os pães eu como eu falei pra vocês eu tava na dúvida se abria se não abria aí na hora amanhã eu vou ver porque eu não vou mexer agora não eu torrado essas coisas vou botar lá em cima assim mesmo tá? e aí vai ficar assim ó o bolo, pudim esse bolo aqui os pães né e os dois os dois pratinhos de queijo que tá aqui ó ah um tá aqui ah o outro eu botei ali embaixo um tá aqui outro tá aqui aí eu abri o espaço aqui pra botar o bolo acho que o pudim eu vou ter que botar lá na outra geladeira ou eu vou tirar esse arroz daqui aqui em casa tem duas geladeiras né tem um refrigerante ali embaixo acho que eu vou tirar acho que eu vou tirar essa panela de arroz daqui vou botar pra outra geladeira pra botar o pudim aqui o suco tá na outra geladeira então é isso eu vou encerrar por aqui por hoje amanhã eu gravo mais como é que vai ser o café da manhã tá? esse vai ser o café da manhã aí de noite eu vou fazer um estrogonó porque meu lindo marido meu gatinho meu lindo ali que tá ali me olhando ai meu Deus meu marido de manhã gente vai tá trabalhando então não tem como ele participar do café da manhã então de noite eu vou fazer um estrogonó vou fazer uma brincadeirinha de noite aí eu gravo pra vocês acho que separado senão esse vlog vai ficar imenso então vou fazer o café da manhã e depois eu faço da festinha de noite tá bom? e faço do meu dia amanhã como é que vai ser preparando estrogonó mas vamos ver o que vai sair beijinho vamos ver amanhã o café até amanhã gente então já acabou aqui né a oração que teve na parte da manhã veio mais acho que mais sete pessoas gente mais sete irmãos lá da igreja minha pastora né graças a Deus fizemos um culto né cantamos louvor é oramos né graças a Deus passei essa manhã aqui né do meu aniversário né agradecendo a Deus consagrando minha casa ao Senhor né todo mundo de máscara todo mundo se prevenindo né poucas pessoas seis pessoas aqui na minha sala né vocês sabem o que aqui é grande então graças a Deus não fica nem é englomerado né e tomamos o café eu vou deixar uma foto aí porque eu esqueci de filmar eu ia filmar um pouquinho mas esqueci de filmar a mesa colocada vocês já estão vendo a bagunça eu vou tirar aqui pra lavar a louça pra limpar as coisas é vou virar a câmera pra finalizar esse vídeo com vocês porque eu acho que já ficou um pouco grande e vou vlogar o resto do meu disco eu vou botar separado se o vídeo não ficou grande eu até boto junto mas acho que ficou grande sim então vou aparecer aqui um pouquinho né eu não gosto muito de aparecer não só escolher um ângulo bom aqui ó vou dar uma barridinha na sala as crianças estão ali é vou tirar essas coisas aqui pra lavar né gente vou olhar pra câmera e foi muito agradável o bolo que eu fiz aquele bolo gelado ficou uma delícia eu vou mostrar ali que sobrou na geladeira o pudim também ficou muito gostoso fiz um patezinho que misturei cadê o pate acho que eu fiz já botou na geladeira o outro bolo que eu fiz o outro eu nem comi tá aqui sobrou bastante ainda vou até mostrar pra vocês aqui ó ó tá aqui tampado aqui por causa das moscas sobrou bastante dá pra ver? acho que dá não sei se tá dando pra vocês verem assim ó vou botar ali vou botar tudo lá pra cozinha vou vou lavar a louça vou dar uma organizada aqui daqui a pouco eu vou é adiantar ali vou fazer um estrogonofe vou fazer um estrogonofe pra mais tarde pra pro meu esposo pra gente jantar aí acho que vai vir só minha prima com o marido né minha prima com o marido não sei se minha vizinha aqui do lado acho que vai vir com o marido também só tá é não sei minha mãe talvez passe aqui de tarde pra me dar um parabéns porque ela tá trabalhando é desculpa que eu fico me olhando é porque eu eu tento arrumar um ângulo assim que vocês conseguem enxergar que fique claro né que eu não tô com a luz acesa nem com o flash ligado e é isso gente foi muito agradável graças a Deus hoje é meu aniversário tô fazendo 36 anos né graças a Deus da melhor forma né agradecendo ao Senhor em meio tudo que nós estamos passando tudo que o mundo vem enfrentando né o mundo, o Brasil enfim vem enfrentando com essa pandemia então é só motivo de agradecer a Deus né mais um ano com saúde mais um ano de pé mais um ano que Deus né concede né todo ano eu fico feliz eu já respondi umas tag aí que eu falo né que o melhor dia do ano pra mim é o dia do meu aniversário né o dia que eu completo mais um ano de vida então é isso vou finalizar o vlog por aqui que eu acho que ficou grande eu vou começar um outro vlog acho que mostrando um pouco do preparativo da noite ou o outrozinho vai ser pequeno eu nem sei o que eu vou fazer queria mostrar um pouquinho pra vocês de noite se não ficar grande eu emendo com esse aqui e aí que eu acho que mostrando um ano de pé que eu acho que mostrando um ano de pé que eu acho que mostrando um ano de pé que eu acho que mostrando um ano de pé que eu acho que mostrando um ano de pé que eu acho que mostrando um ano de pé